Enquanto o Rio Grande do Sul vive a maior tragédia de sua história, o governo financia com dinheiro público a maior putaria a céu aberto no Rio de Janeiro. 60 milhões do nosso dinheiro sendo investido numa verdadeira Sodoma e Gomorra. Atos libidinosos, cenas de conotação sexual de um anciã e 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo. Simulação de sexo, beijo gay e dançarinas nuas. Show de Madonna fez MC Pipoquinha ficar com vergonha. 2023, tragédia no Rio Grande do Sul e a Janja dançava na Índia. 2024, tragédia no Rio Grande do Sul e a Janja no Show da Madonna. O agro malvadão do Mato Grosso fez uma doação de 50 milhões às vítimas do Rio Grande do Sul. Estamos aguardando a contrapartida do MST agora. Governo Lula enviou 125 toneladas de alimentos para Cuba. Quanto vai enviar para o Rio Grande do Sul? Quanto será revertido dos 4,9 bilhões do fundo partidário para o Rio Grande do Sul? E dos 16,7 bilhões da Lei Rouanet? Os artistas que gritavam por solidariedade no governo passado. Vamos abrir mão de quanto desse valor para ajudar o Estado do Sul? Artistas brasileiros se solidarizam e doam cachê de seus shows para ajudar o Rio Grande do Sul. Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, entre outros. Diferente de Madonna, que veio ao país, fez um show de playback e voltou para casa com o nosso dinheiro e rindo da nossa cara. Segundo a ministra de Lula, Simone Tebit. Não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar. Qual seria o tempo certo do governo Lula em ajudar o Rio Grande do Sul? Não seria agora que a população não tenha o que beber, não tenha o que comer e não tenha onde morar? Starlink, dos satélites de Elon Musk, estão sendo fundamentais para salvar vidas no Rio Grande do Sul, pois é a única opção de internet que está funcionando. A mesma Starlink que o Lula está disposto a impedir que atue no Brasil. E o seu lacaio, Chico Vigilante, chamou o dono da empresa de vagabundo e de canalha. Agora nós vamos apresentar dois Lucianos. São muito ricos, em dois Brasis muito diferentes. O Luciano Hang, o velho da van, censurado nas redes sociais, perseguido pelo sistema e tratado como uma ameaça à democracia, colocou seus helicópteros e pessoalmente foi ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. O outro Luciano, o Luciano Huck, defensor da democracia, curtiu o show bacanal, pago com dinheiro público, fez festa particular para o show de Madonna e ainda escreveu que agora o país está unido por um show de prostíbulo. Greve dos professores em Santa Catarina teve pão com mortadela, bandeira LGBT e apologia ao MST. A Rua Neirista, Thaís Araúja, é exposta por dar calote em shopping no Rio de Janeiro. A ministra do Meio Ambiente já achou o culpado pelas enchentes do Sul. Achou? Sim. Segundo a Marciana Silva, o culpado é o Bolsonaro. Desemprego cresce pelo terceiro mês seguido e atinge mais de 8 milhões e 600 mil brasileiros. Showmício de 1º de maio teve Lula pedindo voto para bônus e foi pago com dinheiro público da Lei Oanê. O valor de 250 mil reais foi para recepcionar uma multidão de 1.600 pessoas. Lula acaba com mais um ditado popular, a preço de banana. O valor da banana disparou e chega a ser encontrado por mais de 14 reais o quilo nos supermercados pelo Brasil. Essa é para chorar. Preço da cebola dispara em mais de 16%. Não está fácil para o brasileiro nem comer abóbora. Lula anuncia o fim dos impostos no Brasil. Segundo o presidente, em 2.640 os brasileiros não pagarão mais impostos. De duas somas. Ou o velho está gaga ou a cachaça derreteu o seu cérebro. E aguardem. Nesse momento o Janja está editando suas fotos com uma dona. Boa noite. Boa noite. E lembramos a você. Ajude. Ajude como você puder. Toda ajuda é bem-vinda. Mas não faça pix para o governo. Isso seria o mesmo que o ladrão roubar o seu carro e te pedir dinheiro para a gasolina. Estou sexy. Você é estilo a Lamadona. É sexy sem ser vulgar. Ou seria vulgar sem ser sexy. Gostei dessa segunda. E aí